Eu sou grato por tudo que tenho O tesouro maior desse mundo Me foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida, alegria em todo o tempo Tenho amigos, família, muitos irmãos Foi Jesus, meu amigo verdadeiro Me fez tudo ao me dar a salvação Louvarei ao Senhor em todo o tempo Meu louvor estará continuamente Em meus lábios e também no coração Jesus Cristo será sempre minha canção Iê, 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 Iê-oa Iê, Iê, Iê-oa Iê, Iê, Iê-oa Iê, Iê, Iê-oa Jesus Cristo será sempre A minha canção Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor